Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília os presidentes dos países de língua portuguesa. Eles vão participar da conferência da CPLP, a comunidade criada há 20 anos para reforçar os laços entre esses países, além de divulgar a língua. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. O presidente Michel Temer segue dando continuidade agora pela manhã e também no começo da tarde dessa segunda-feira. Há uma série de encontros que vem mantendo com lideranças estrangeiras que vieram ao país justamente para participar da 11ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de País de Língua Portuguesa, a CPLP. O primeiro compromisso, então, na manhã dessa segunda-feira, foi o encontro do presidente Michel Temer com o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres. Ele foi recebido por Michel Temer aqui no Palácio do Planalto, subiu a rampa do Palácio do Planalto, foi recebido, recepcionado no alto da rampa já no Palácio, dentro do Palácio do Planalto, para esse encontro que durou cerca de 20 minutos. Na sequência, Michel Temer recebeu, então, o presidente português Marcelo Rebelo de Souza. O colega português foi recepcionado também no mesmo formato, subiu a rampa do Palácio do Planalto, foi recebido pelo presidente Michel Temer e os dois líderes, então, se encaminharam para um encontro privado que durou cerca de meia hora também. Na sequência, no terceiro compromisso, agora pela manhã, Michel Temer se reuniu e segue reunido, neste momento, com o presidente de Cabo Verde, é o Jorge Carlos Fonseca. Eles seguem reunidos neste momento e a informação que a gente apurou, que chegou agora, é que os dois líderes assinaram um acordo sobre serviços aéreos. A gente ainda não tem mais detalhes sobre o que trata especificamente este acordo, mas, por enquanto, apenas a informação de que os dois líderes, os dois países, assinaram, então, um acordo bilateral nessa área de serviços aéreos. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer, depois que concluir essa reunião, então, com o presidente Cabo Verde, ele desce de novo aqui para a rampa do Palácio do Planalto para aguardar, então, a chegada do vice-presidente de Angola, o Manuel Domingos. Essa reunião está prevista para começar daqui a pouco, a partir de meio-dia. Na sequência, no último dos cinco compromissos que o presidente Michel Temer mantém antes do início da conferência dos chefes de Estado e de governo da CPLP, é um encontro, uma reunião com o presidente do Timor-Leste, o Taur Matan Ruak. Então, ao todo, cinco compromissos, cinco encontros bilaterais, o presidente Michel Temer está mantendo aqui no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira, antes do início da cúpula da conferência da CPLP, que está marcada, então, para as três horas da tarde. E aí, o presidente comanda essa agenda aí da conferência, em que estão previstas uma série de compromissos a partir das três horas da tarde, uma recepção oficial dos líderes, chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para participar dessa conferência. Também uma fotografia oficial, uma solenidade de abertura, uma sessão solene de abertura e ainda uma primeira sessão de trabalho entre os líderes e chefes de Estado que vieram ao Brasil. Todos esses compromissos na parte da tarde acontecem no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. E ainda hoje à noite, o presidente Michel Temer oferece um jantar em homenagem a esses líderes estrangeiros que vieram ao Brasil. Esse jantar acontece no Palácio da Alvorada. Só para lembrar, então, que a conferência acontece aqui em Brasília, nessa segunda e terça-feira, já que o Brasil, ele preside temporariamente o grupo no BN de 2016, 2018. E, então, é uma oportunidade para que o Brasil apresente as suas propostas à comunidade para esse período. Leandro, com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E do Palácio Planalto, vamos agora ao Itamaraty, onde será a conferência. Quem está lá é o repórter Mara Knup. Mara, bom dia de novo para você. Boa tarde agora, já depois de meio-dia. Me fala uma coisa, nessa conferência também vai ser discutido o acordo ortográfico, não é isso? É exatamente, Leandro. Vão ser discutidos entre vários assuntos, vários compromissos aí que a gente pôde ouvir aí com o João Pedro. Essa conferência que acontece a partir das três horas da tarde, um dos assuntos que vão ser discutidos é a expansão do acordo ortográfico da língua portuguesa. Atualmente, o acordo está vigente no Brasil, Portugal e Cabo Verde, mas ainda está em processo de ratificação, processo de confirmação em Angola e Moçambique. A intenção com a ortografia única é facilitar a divulgação da língua portuguesa, como por exemplo, a publicação de livros. E é claro, respeitando aí as regionalidades de todos os países. A CPLP, essa organização internacional, pretende aprofundar a amizade e a cooperação mútua entre os nove países-membros. O Brasil vai assumir a presidência do grupo pelos próximos dois anos. Ao mesmo tempo, nessa reunião, nessa conferência, haverá a discussão sobre a Declaração de Brasília, que estabelece o plano de trabalho da organização para os próximos anos. O tema da conferência é a CPLP e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável em 2030. Leandro, é com você. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música